É isso aí, pessoal. Para você que está aí dedicado, dedicada, querendo aprender português, aumentar o seu nível, falar com uma pessoa do Brasil, super bacana, ok? Outro vídeo para você aqui, aumentar o seu nível de português, porque eu vou explicar várias palavras para vocês, ok? Várias expressões para vocês de outro vídeo que eu vi em português. Ou seja, um canal feito para brasileiros, ok? E eu vou extraindo palavras e expressões para explicar para vocês. E o foco são nas palavras e expressões que são bem diferentes do espanhol. Porque as que são mais parecidas, eu imagino que vocês já vão entender. O vídeo que eu escolhi foi as sete bruxas da vida real, ok? Você já deve ter visto por aí, ou talvez não, que muitas pessoas morreram queimadas na fogueira, foram apedrejadas também, degoladas também. Ou seja, todo tipo de tortura que você pode imaginar por conta que essas pessoas foram acusadas de bruxaria, ok? Mas para você se acusar de bruxaria, não precisava de muita coisa. Não era assim, tipo, oh, você está vendo essas coisas que ela está fazendo aqui, matando as pessoas somente com um olhar? Não, ok? Era uma coisa muito mais simples. Era somente que alguém suspeitasse, que alguém te acusasse, e você não tinha como se defender. Então eles se torturavam até você confessar que você era uma bruxa. Mesmo você sem ser uma bruxa, você confessava, porque não aguentava tanta tortura. Então fica aí para vocês a explicação de várias palavras e expressões desse vídeo das sete bruxas da vida real do canal Você Sabia, ok? Eu vou deixar o link na descrição e dica. A ideia é que você veja primeiro esse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês, explicando as palavras, e depois veja o vídeo aí das bruxas, ok? Porque você vai encontrar as palavras, você vai lembrar da explicação e vai fazer a conexão, ok? Vai entender melhor, beleza? Então vamos nessa. Vamos começar aqui bem rapidão para a gente aprender. Nossa, que coisa horrível. Não tem nada assim de macabro, ok? No vídeo, ok? Então pode ver o vídeo tranquilo. Então vou estar aqui explicando para vocês, ok? Então os bruxos do bem e do mal, né? Do bem e do mal. Bruxos com X, ok? Não brujos. E fala sobre a caça às bruxas, ok? Vou destacando aqui os detalhezinhos, ok? Caça com cedilha, não com ceta, como é no espanhol, no. Ok? Cedilha. E elas eram colocadas na fogueira, ok? A fogueira que pega fogo, né? Eram queimadas na fogueira. Fogo, fogueira, né? Entre o século XV e XVII. Século. Não, século, ok? Não. Século. E poderes sobrenaturais. Poderes sobrenaturais. Ok? Sobrenaturais. Mulher idosa. Ela era uma mulher idosa. Magra. Contrário de gorda. Idosa. Uma pessoa mais velha, ok? Depois dos 60, 65 anos, já era uma pessoa idosa, né? E ela tinha uma pinta no corpo. Se a pessoa tivesse uma pinta no corpo, é uma manchinha no corpo. É tipo um sinal ou uma verruga. Alguma coisa assim, digamos, irregular no corpo, né? Então, tipo, ah, ela tem essa mancha. Essa é a mancha da bruxa. Então, mata! Assim. Assim. Simples assim, né? Imagina. Então, voava numa vassoura. Uma vassoura pra varrer a casa, ok? Uma vassoura. Não confunda com a escova, ok? Uma vassoura pra varrer a casa. Ou coisa do tipo. Ah, ele fala assim. Ah, ele voava numa parte do vídeo, né? Voava numa vassoura ou coisa do tipo. Ela voava numa vassoura ou coisa do tipo. Ou seja, ou alguma coisa parecida, né? E ele fala aqui, ah, o rei atribuiu, olha, o rei com i, ok? Atribuiu essa conjugação em espanhol. É muito estranho pra quem fala português, né? Que tipo, atribuiu isso ao mal, né? Isso ao mal. E mesmo assim, são partes soltas do vídeo, ok? E mesmo assim, prenderam ela, ok? E mesmo assim, ou seja, eu fiz um vídeo falando sobre as várias formas de você usar mesmo em português. E uma delas é isso aqui, tipo, ah, mesmo assim. Ou seja, não importa. Ainda assim, mesmo com isso, ela foi presa, né? E mesmo falando que não tinha nada a ver, que as pessoas estavam mentindo. Ah, mesmo assim, prenderam ela, ok? Ou a prenderam também, beleza? Continuando aqui, fala sobre o uso de uma focinheira. E a focinheira é o que você coloca, ou que você deve colocar no seu cachorro. Principalmente se é um cachorro muito feroz. Você coloca na boca do cachorro, assim, no nariz e a boca do cachorro. Pra que ele não morda as pessoas, né? É uma focinheira, ok? Então, isso é uma focinheira. Falava que você é uma focinheira de ferro. Então, ficava presa na parede. Ficava presa na parede. Quando você fica preso no lugar, você tá preso, né? Como um atrapão. Aí, tem uma coisa aqui que fala em português. Que é, ah, mas chegou uma hora que a tortura tava tão forte que ela não aguentou, né? Esse, mas chegou uma hora. Ah, mas chegou uma hora que... Caramba, mas chegou uma hora que eu já não tava aguentando. Que em espanhol seria mais, tipo... De um momento já que não... Que não podia aguentar, né? Já, del dolor. Ok? Então, mas chegou uma hora que a tortura tava tão forte que... Ela se entregou, né? Ela disse lá que era bruxa mesmo. Ok? Então, continua aqui. Depois de muita tortura e dor. Depois de muita tortura e dor, ok? Dor. Não confundir aí com espanhol, ok? Dor. Galera, prestem atenção nessas palavras que mudam um pouquinho. E anotem essas palavras, ok? Sempre que possível, falem. Usem essas palavras. E pra melhorar a parte escrita, a única forma que eu conheço... É você lendo muito e escrevendo muito, ok? Porque muitas vezes você escuta uma palavra e você pensa que... Você escreve de uma forma. Mas na verdade não. Já aconteceu com você de você... Caramba, eu uso essa palavra. Eu sempre uso essa palavra. Toda semana eu uso essa palavra. Mas eu nunca escrevi essa palavra. E quando você vai escrever a palavra, você... Como é que se escreve mesmo essa palavra? Fica a dúvida, né? Então, possuía... Possuía... Possuía. Olha só. Possuía. Possuía... Olha o detalhe, ok? Um rosto... Um rosto... Um rosto... Um pouco desfigurado. E a mulher fazia previsões, né? Fazia, tipo... Falava do futuro, né? Falava o que ia acontecer e tal. Então, falava assim... Ah, diz a lenda que ela previu a grande praga, né? Diz a lenda. A lenda diz, né? As histórias que o povo conta, né? Que ela previu a grande praga. E ela fala assim... Ah, por mais que alguns olhavam torto pra ela... Olhar torto... Olha só a expressão. Olhavam torto pra ela. Quando você olha torto pra alguém, é tipo... Olhar com... É um olhar... É uma... Você olha... Quero evitar fazer tradução. Mas é quando você olha com um olhar de desprezo, de desconfiança... Tipo... Você tá conversando com alguém assim, diretamente, e você olha torto. Você olha tipo... Como julgando essa pessoa, né? Isso é torto, né? Tipo... Minha câmera tá aqui... E se eu fizer assim... Ela tá torta, ok? Ela fica torta. Isso é a câmera torta, beleza? E agora ela tá reta. Beleza? Então, quando você olha torto pra alguém... É... Hum... Você olha assim pra alguém, né? Então, por mais que alguns olhavam torto pra ela, né? Eu posso falar assim também, tipo... Ah, por mais que algumas pessoas olhavam torto pra ela... Ela conseguiu muito sucesso na vida, né? Tipo... Por mais que... Mesmo que isso acontecesse, ela conseguiu tal coisa. E falava sobre... Fala sobre os julgamentos... Os julgamentos... Olha só... Os julgamentos... Uma pessoa foi julgada, ok? Os julgamentos da bruxa... Das bruxas de Fulda. Fazia 14 anos que ela não engravidava. Não engravidava. Fazia 14 anos já. Né? Ou... Eu posso colocar aqui... Ah... Ah... A ti. Eu posso colocar aqui... Há 14 anos que ela não engravidava, né? Mas a gente usa muito o fazer também, né? O verbo. O verbo é fazer. Ah, fazia 14 anos que ela não engravidava. Ou... Há 14 anos que ela não engravidava. Né? Então, ela acabou fazendo a viagem e voltou grávida. Ó... Ela acabou fazendo a viagem... Ou seja, terminou por acereça. Não sei se... Acabou... Ela acabou fazendo a viagem e voltou grávida. E o cara mencionou... Ah... Talvez ela pulou a cerca. A expressão, né? Pular a cerca. Quando você pula a cerca, é quando você trai alguém, né? Alguém foi traído, né? Tinha uma infidelidade, né? Ah, você tá pulando a cerca, né? E a galera falava... Nossa... Esse filho dela veio de um ritual. Veio de um ritual. Olha... Veio... Ok? O filho veio de um ritual. Ou seja, surgiu. Ela conseguiu esse filho através de um ritual satânico. Então, trabalhava no castelo de Belvoir. Ok? Castelo. Aí ele fala... Não, tava tudo indo bem. Bonito e maravilhoso. Até que um certo dia... Então, olha só. Tava tudo indo bem. Tava tudo indo bem. Bonito e maravilhoso. Até que um certo dia... Um certo dia... Até que em um momento, né? Até que um certo dia aconteceu tal coisa, né? Então, a família inteira do castelo ficou o quê? Ficou doente. Ou poderia colocar aqui também... A família inteira do castelo adoeceu também, ok? Adoeceu. Do verbo adoecer. Ok? Então, elas não eram bem vistas. Quando você não é bem visto, ou uma pessoa não é bem vista, é que as pessoas olham torto pra você, né? As pessoas te desconsideram, te desprezam, ok? Você não é bem visto pela sociedade, porque você tem ideias muito diferentes. Então, isso é uma pessoa que não é bem vista, ok? Então, tudo ruim que tava acontecendo foi depois da... Tudo ruim que tava acontecendo foi depois da demissão. Da demissão, né? Quando essa pessoa foi demitida, saiu do trabalho. Ela foi expulsa, digamos assim, do trabalho, né? Você foi demitido. Eu posso pedir demissão também de uma empresa, ok? Pra sair da empresa. Ele falava aqui que o pão era um objeto tão abençoado, tão abençoado, ok? De bênção. O pão era um objeto tão abençoado que... Vocês vão ver no vídeo aí, ok? Na descrição. Para a surpresa de todos, engasgou, ou seja, ela engasgou, engasgar, né? Quando você come alguma coisa e fica na sua garganta, você não consegue respirar, você engasga. Então, para a surpresa de todos, engasgou ali mesmo, tipo, ali mesmo no local e caiu dura sem vida. Olha só, ela caiu ali mesmo e caiu dura sem vida. Ou seja, caiu no chão, mortinha, sem vida na mesma hora. E fala sobre uma garotinha de nove anos que ficou doente. E ela se contorcia de dor, né? Contorcia de dor. O médico afirmou que as meninas estavam... Olha só, o médico, né? Ou seja, o médico falou, né? Eu fico imaginando a... A capacidade, né? Intelectual das pessoas naquele tempo. Porque hoje em dia a galera confia nos médicos, nos doutores. Da mesma forma que a galera confiava naquele tempo também. Então, fico pensando quanto... As pessoas confiam nos doutores de agora, no que eles falam, nos tratamentos. E eu fico imaginando daqui a 500 anos, a mil anos, como as pessoas vão olhar para trás e falar Caramba, como as pessoas confiavam nos doutores do século XXI. Sério mesmo. Como é que a galera era tão ingênua? E pode ter certeza que vai acontecer, né? Mas, para todos os efeitos, para o que a gente sabe no momento, o que a gente escuta, tipo, é, tem sentido, né? O doutor está certo. Tem que fazer isso mesmo. E eu fico imaginando se o pessoal também, na época, que escutava o médico falando Ah, ela está enfeitiçada. Tipo, se um médico chegar para você hoje em dia e falar Seu filho está doente porque ele está enfeitiçado. Você vai falar Não, ele está doente porque ele comeu uma comida vencida ontem. Ou porque ele, sei lá, comeu num lugar que a comida estava estragada, o que seja. Mas a última opção seria enfeitiçada, né? Mas naquele tempo, sim. Era tipo, ah, ok, sim, sim, é verdade. Existem bruxas, então alguém pode ter enfeitiçado. Por isso que ela está... É a questão da inveja, né? Então alguém jogou aí um feitiço, um feitiço contra essa pessoa, ok? Então eu vou falar aqui sobre Fez magia e sumiu, ok? E sumiu é a mesma coisa de desapareceu, ok? Desapareceu, ok? Eu também posso falar em português que uma pessoa está... Eita, olha só, olha só. Desapareceu, olha só. Escapou aqui, ó. Desapareceu, ok? Eu também posso falar em português que uma pessoa está sumida. Ah, caramba, você está muito sumido, né? Tipo, você está desaparecido, você está escondido em casa, não sai, ninguém mais te vê, né? Você está muito sumido. Apareça aqui em casa. Então, aí ele comentava, né? Era melhor que dez bruxas suspeitas... Suspeitas... Fugissem. Ou seja, se elas... Se são dez bruxas que estão sendo suspeitas de bruxaria, era melhor que elas fugissem, ok? Da sociedade lá que eles estavam vivendo. Então, no final das contas, muita gente inocente estava sendo condenada. No final das contas, a gente usa muito isso em português, ok? Nel final de las cuentas... Al final... Eu acho que seria mais assim. Tipo, no final das contas, muita gente inocente estava sendo condenada. Eu também posso trocar se estava por estava, ok? Estava sendo condenada. E eu coloquei um extra aqui para vocês. No final das contas, a gente deixou por isso mesmo. Ou as pessoas deixaram por isso mesmo. Deixaram por isso mesmo, ok? Deixaram por isso mesmo. Quando você deixa alguma coisa por isso mesmo, deixaram por isso mesmo, é quando você já não vai atrás daquilo, você já não vai procurar fazer justiça em relação àquilo. Então, deixa por isso mesmo. Ele deixou por isso mesmo. Ele não foi brigar por aquilo, né? Alguém te xingou, falou coisas com você, assim, muito feias, né? E você ficou triste e tal. E alguém pergunta para você, nossa, e você deixou por isso mesmo? E o cara fala, é, eu não vou perder tempo com essas coisas, né? Então, isso é deixar por isso mesmo. Deixar para lá. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação das palavras e expressões desse vídeo. É um tema bem interessante. Muitas pessoas não sabem desses detalhes, né? Às vezes o pessoal sabe que, ah, sim, eu sei que as pessoas foram acusadas de bruxaria e aconteceu alguma coisa com elas. Mas galera, se vocês forem procurar mesmo na internet as histórias das pessoas que morreram porque foram acusadas de bruxaria e as torturas que havia antes por conta do medo das pessoas, né? Tipo, literalmente, eu fico imaginando. O cara pode falar, ah, você, é tomara que tudo dê errado na sua vida. Alguém fala, né? Hoje. De repente, no outro dia, essa pessoa se acidenta. Se essa pessoa que se acidentou, antigamente, falasse, foi ele que, ou foi ela que, na verdade, foi ela, né? Que são as bruxas. Você não vê os bruxos, né? Mas as bruxas. Foi ela que falou que eu ia ter coisa ruim na minha vida, ia acontecer algo negativo na minha vida, eu ia perder alguma coisa. Então ela é uma bruxa. Porque ela falou tal coisa e aconteceu. Mata! Basicamente, era isso que ia acontecer, né? Então, as coisas acontecem porque acontecem, né? Imagina se fosse, seria muito bom se eu falasse alguma coisa e acontecesse, né? Imagina. Um milhão de dólares. E aí, pim, 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 apareceu, né? Não funciona assim. Beleza, pessoal. Fica aí ligados, ligadas, ok? Nos próximos vídeos que eu vou estar publicando, explicando mais palavras pra vocês, beleza? Alguma sugestão? Alguma dúvida? Participe aí nos comentários, beleza? Valeu! Até a próxima! Fui!